Estamos de volta e o carnaval tá chegando e a gente já vai entrando no ritmo aqui com esses dois talentos, né Gabi? Pois é, gente, eu fiquei bem feliz quando a gente anunciou ontem que eles viriam aqui ao programa porque são duas pessoas queridas, mega talentosas e eu particularmente sou fã. Vamos ouvir então? Ó, pode dançar aí na sua casa também e cantar junto. São eles, olha, Leila Moreno e Sandami! Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, meu anel de pamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando. Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Olha o B, olha o B Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o zambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o zambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Que maravilhoso isso, gente, tudo bem? Karina Leite, musa maravilhosa aqui ainda, a brilhantão faz, ah, que delícia, tem vocês aqui. Que delícia, olha aí. Saudade de você, menina. Leio, ó. Vamos vir pra cá, fica mais pra cá, pra gente ler, vamos posicionar tudo bonitinho aqui. Tudo bonitinho assim, tá bom, tá bonitinho? Tá ótimo, tá bonitinho. Ó, eu conheço trabalhos dos dois separados, que é uma loucura, e aí os dois resolvem se juntar no carnaval. Maravilhoso. E aí a gente fica louco com isso, como é que é essa história? Conta pra gente. Pois é, acho que vai ser a nossa primeira aventura juntos aí, quer dizer, oficialmente juntos, né? Porque a gente já tem se encontrado algumas vezes aí por aí. Em canjas da vida, geralmente eu me ofereço, quando eu vejo o Sano Paulo que eu já falo, nem se eu cantar, pelo amor de Deus. Pois é, e agora dia 16, na Vila Maria, olha aqui, a gente tá com uma musa da Vila Maria. Uma musa maravilhosa. Coisa incrível. É a Karina Leite de Moraes, ela é musa da Vila Maria. Isso. Olha só que linda, bem-vinda, viu? E dia 16 a gente vai fazer o batismo do bloco, né? Legal. Então vai ter o ensaio da Vila Maria e na sequência a gente, eu, a Leila e mais alguns convidados, mamá, trindade e outros convidados. Legal. A gente vai fazer um show pra quem quiser assistir, vai ser muito bacana. E onde que vai ser? Só pra gente terminar. Na quadra da Vila Maria. Na quadra da Vila Maria, dia 16. Lembrando que tá bem baratinho pra galera entrar. Olha. É super popular, então gente, corre pra lá, leva a família, leva todo mundo. Maravilhoso. Pra curtir um pouquinho de carnaval com a gente. E essa história, porque assim, a gente... Agora que eu percebi, eu tô com lapela. Ah, é verdade. Você tá com lapela, não precisa do Mickey de mão. Assim, vocês são dois artistas super ecléticos, maravilhosos. E a gente vê muito vocês no pop também, no rock, você no samba. Mas o samba pra você surgiu quando, Leila? Ah, desde o útero, né? É mesmo? A minha mãe, ela sempre foi vice-presidente de escola de samba da minha cidade, de São José dos Campos. E a escola de samba era da minha família. Então, eu cresci no barracão, fazendo carro alegórico, figurino, na bateria. Eu fiz de tudo. Eu cresci no carnaval. Eu cresci no carnaval. E a minha família tem uma banda, né? Chama Última Hora, de samba e Partido Alto. Então, eu comecei cantando com cinco anos nessa banda, de Partido Alto. Demais. Que legal, né? Nossa, sensacional. E você, Sandami? Conta pra gente dessa sua história com o samba. Eu tenho... É de família também, né? De família também. É, no casamento dos meus pais, minha mãe já com surda, ela era porta-bandeira. E meu pai, eles saiam na frente da bateria fazendo malabares com o pandeiro, né? E eu, desde o meu primeiro ano de idade, já saí com o pandeirinho. Já todo borrado, de fralda, já. Ah, que fofo. Era uma delícia. E daí veio, né? As primeiras bandas e tal. E a banda também, acho que é a mais conhecida aí de todas que a gente ama até hoje, que é o sambô, né? Você ficou 11 anos no sambô. Fiquei um tempão no sambô. Muito tempo. Agora eu me desliguei pra seguir a minha carreira solo. Eu tenho uma carreira, vamos dizer, mais eclética, assim, né? O sambô é uma banda que fazia tudo em ritmo de samba. Foi uma história bem bacana. E hoje eu abri o leque, vamos dizer assim. Fazendo músicas autorais também. E a Leila tá, assim, nos palcos, atuando. É, eu sou eclética de tudo. Cantando, sapateando. Maravilhosa. E aí, fala pra gente também. Ah, bom, eu tô, além de gravar, né? Tô gravando um novo trabalho agora, mais voltado pro soul. E eu sou eclética também, cada momento eu gosto de fazer uma coisa diferente. Porque eu vim de banda de baile. Então a gente tem essa oportunidade de fazer de tudo um pouco. Mas fora isso, eu também tô fazendo duas séries. Tô filmando uma série na HBO e uma na Netflix. E que estreia esse ano, em dois momentos diferentes, graças a Deus. Que bom, né? E sigo agora também com esse nosso novo trabalho aí no samba. Se Deus quiser, vai bombar. Vamos de mais música agora? Vamos embora, Karina. Vamos embora. Mais pra você, Leila Moreno e Sanda-Mir. Pois eu posso. Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou Desse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Lalaia Era tudo o que eu queria ver Lalaia Em retalhos de citim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desse lá pra mim Mas chegou Chegou o carnaval E ela não Desse lá Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Chegou O carnaval O carnaval O carnaval E ela não E ela não Desse louco Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A cabrocha que eu tanto amei Dieta agora intensa Até o carnaval E muita atividade física Tem que fazer muito exercício cardio Pra conseguir aguentar O clube da avenida Dieta E o samba Você pode estar cansada Eu vou levar você na quadra Pra você ver Você vai cansada Nossa, eu trabalhei o dia inteiro Com ou sem salto Porque isso aqui não é um salto Isso aqui é uma armadura Tem que ser com esse saltinho pequenininho Mas na hora que a bateria toca Aí o coração vai a mil E vem toda a vontade E você sabe quando Qual é o dia Que a Vila Maria vai desfilar Já 2 de março É a penúltima escola a entrar É um sábado É o desfile do sábado É a penúltima Por volta de 4 4 e meia da manhã Maravilhosa Adorei Obrigada Ah, e agora eu quero saber de vocês Conta um pouquinho Porque assim Eles trazem Toda essa versatilidade musical Também Pro carnaval Como é que vai ser esse dia Do lançamento As músicas que vocês vão tocar Também entra pop Entra rock O que vocês estão procurando É a banda base É a banda do Sam Então a gente já pode esperar de tudo Um pouco vai ser bem eclético mesmo E acho que não só o fato de Juntar os dois Vai sobrar ideias Acho que vai ser até difícil A gente escolher O libertário Vai ser a maior dificuldade E vai ser bem eclético mesmo Vai ter A gente vai tocar os frevos As marchinhas As músicas de carnaval E o pop E o rock E as coisas que a gente gosta Que são de cultura popular E pra todo mundo cantar Pra todo mundo dançar Já que você está acostumada A transformar várias músicas Assim do universo pop Rock Em samba Uma dica aí Essa mulher aqui É uma das maiores vozes Que a gente tem aqui no Brasil Canta Whitney Houston Maravilhosa Maravilhosa O Whitney Houston Zamba ali Já pensou? E ainda indicada duas vezes ao Grammy A gente já chama Duas vezes indicada ao Grammy também Maravilhosa Imagina, né? A gente vai ter o Grammy Se ela fazer isso Né? Não é fácil Tá ideia já Já tá ideia A gente tem um propósito Com certeza vai arrasar muito Muito, muito Que bacana esse projeto de vocês Bom demais É, tá sendo um maior prazer Fazer esse projeto Vai ser um trio elétrico gigante Que é o Gladiador Que é uma pancada de som E a gente vai mandar som Pra muita gente ali Que gostoso Onde que é? Eu esqueci a rua Aqui é Ah, eu tenho aqui Eu vou dar Você tem? É, depois eu dou direitinho Aqui a rua O endereço e tudo mais Isso, vai ser na Rua Rápida É legal dizer também Que é aqui em São Paulo Que é onde agora Tá mudando o cenário Do carnaval em São Paulo É verdade E é um público O público paulista É um público muito eclético Tem, aliás Tem o Brasil inteiro aqui Junta tudo Sim Então com certeza Vai ser uma conexão Muito bacana Do trio com o público É isso que a gente espera fazer É isso mesmo Tem mais uma música É isso? Ah, e também Participação da Vila Maria No trio No trio Tudo junto misturado ali Vai ser top demais E tem aqueles Carina vai estar lá Vai estar lá Maravilhoso E vai ter aquele malabarismo Que você faz Incrível Que eu vi Eu acordo de manhã Tomo café E faço uma Já vai Já tomo Ele faz um malabarismo Com o pandeiro, gente Que é demais E ele faz assim Com tanta facilidade Que você fala Ah, eu vou fazer também É fácil Vamos mais música então? Por favor, gente Bora? Vamos Bora então Mais Tanta Vila e Lá Moreno Mais que nada Sai da minha frente Que eu quero passar Hoje o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba É missa de maracatu É samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Mais que nada Sai da minha frente Que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba É missa de maracatu É samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Maria Eu quero Eu quero Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.